Rafael Roda Dura Agora ele acertou Depois de 15 tentativas Ele deu conta Rafael, depois de 17 tentativas Você conseguiu Eu sou bom mesmo Você é brasileiro Você não desiste nunca Eu sou bom mesmo Quero ver você dar conta Agora? Tira e deixa de fora Deixa de fora Eu estou duvidando a minha capacidade Não conta não, eu sou bom mesmo Deixa ele de fora, eu vou te mostrar como faz 5 de 1